Tudo pra essas piranhas jogar a bunda, a sacanagem, então vive a putareia piranha, DJ Nino Beat E no baile de rua hoje ela tá solta, marco com a amiga então veste a melhor roupa E ela tá toda produzida na beleza, perfume traz a lã do Carolina Herrera E essa menina bebe tudo e fica louca, tá me olhando só porque eu sou da boca E quando solta a putareia que ela mostra o seu talento, então desce a periquita que se é o seu momento Então pode soltar o pontinho que hoje ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Então solta a putareia do jeito que ela gosta, então desce a periquita que bandido que se é o seu momento Então pode soltar o pontinho que hoje ela vai no chão, ela vai no chão, ela vai no chão Então solta a putareia do jeito que ela gosta, então desce a periquita que o bandido gosta Eu gosto quando ela joga a bunda dela, a pedida da mais linda da família Menina louca quer virar minha cingerela, pra outra na base que mais tarde nós se acertar Mas não é buceta pros cria, sabe que nós tá envolvidão Minha vista de tarde me liga no zap, querido bateu no bailão Hoje de noite a mandraga com a juju na face, patinha na palma da mão A fita de um bairro já sabe, vai ter um habitão No baile de rua hoje ela tá solta, marco com a amiga então veste a melhor roupa E ela tá toda produzida na beleza, perfume tá exalando o caramba em mim E essa mina bebe tudo e fica louca, tá me olhando só porque eu sou da cor E quando solta a putareia que ela mostra o seu talento Então desce a periquita que se erra o seu momento Então pode soltar o pontinho que hoje ela vai no chão Ela vai no chão, ela vai no chão Então solta a putareia do jeito que ela gosta Então desce a periquita que se erra o seu momento Então desce a periquita pro bandido que se erra o seu momento Vai desce com o habitão, sobe com o habitão Desce com o habitão, sobe com o habitão Desce com o habitão, sobe com o habitão Vai jogar porra dessa bunda com o corpo no chão Desce com o habitão, sobe com o habitão Desce com o habitão, sobe com o habitão Desce com o habitão, sobe com o habitão